Ave pequena e com cauda curta, é encontrada em campos que incluem áreas agrícolas com gramas nas beiradas. O dorso é marrom acinzentado e com listras escuras, asas marrons e ventre liso e cinza pardo. Note a pequena mancha amarela na testa e que estende para além dos olhos. Geralmente canta pousado em cercas ou arbustos, uma série de assobios suaves, que parecem um zumbido. O dorso é marrom acinzentado e com listras escuras, que parecem um zumbido. O dorso é marrom acinzentado e com listras escuras, que parecem um zumbido. O dorso é marrom acinzentado e com listras escuras, que parecem um zumbido. O dorso é marrom acinzentado e com listras escuras escuras, que parecem um zumbido. Tchau, tchau 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 Tchau